Olá, estudantes do Sétimo Ano! Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 2, na matéria de Ciências. Professor Celso, e hoje nós iremos falar sobre os seres vivos e a evolução. Na aula passada, a gente comentou sobre a origem dos seres vivos. Nessa aula, a gente vai definir o que são os seres vivos, quais as características que compõem um ser vivo. Então, a gente vai ver características gerais dos seres vivos, tipos de células procariontes e eucariontes. A diferença entre elas, mas as características que todos os seres vivos apresentam, todos eles possuem. Nós vamos apresentar a evolução dos seres vivos através da complexidade celular. As células vão ficando cada vez mais complexas, com mais estruturas, e os seres vivos, assim, vão evoluindo, vão se modificando com o passar do tempo. Nossos objetivos específicos da aula de hoje, compreender que os seres vivos apresentam características em comum. Todos os seres vivos apresentam algumas características em comum. Identificar uma célula e reconhecer a sua importância. O que define uma célula? Quais são as estruturas existentes em uma célula? E qual a importância de uma célula? A gente já comentou sobre isso no sexto ano. A gente vai revisar. E vamos analisar a evolução dos seres vivos através das células procariontes e eucariontes. Os seres vivos, com o passar do tempo, foram evoluindo, ficando cada vez mais complexos. E as células procariontes e eucariontes, com a definição dessa evolução. Elas representam essa evolução. Antes da gente começar aqui com os seres vivos, preciso que vocês tenham em mãos o caderno e o penal de vocês. Tomem notas de todas as palavras diferentes ou das curiosidades que vocês encontrarem aqui. Vai ser importante para uma revisão depois. Ah, preciso fazer uma prova? Preciso... Vocês têm o seu material ali com a definição bem certinha do que é cada palavra, do que é cada estrutura de uma célula. Então, façam essas anotações. Vai ficar muito mais fácil de realizar os exercícios e as provas depois, se eu tenho certeza. Vamos começar, então. Os seres vivos apresentam características em comum, como a composição, o metabolismo, o ciclo de vida, a capacidade de se reproduzir, a percepção e interação com o ambiente e a presença de células. Todos os seres vivos vão apresentar uma composição semelhante. Todos os seres vivos vão apresentar uma composição semelhante de algumas estruturas que vão ser encontradas em todos os seres vivos. Algumas estruturas são encontradas em todos os seres vivos. Algumas moléculas e substâncias. Todos vão apresentar metabolismo, ciclo de vida, capacidade de se reproduzir, percepção e interação com o ambiente e células. A gente vai comentar um pouquinho sobre cada uma dessas características comuns a todos os seres vivos, passo a passo. Começando com a composição. Todos os seres vivos são compostos, basicamente, água, açúcares, proteínas e ácidos nucleicos. Todos os seres vivos são compostos por essas estruturas. Alguns apresentam essas estruturas combinadas, que vão dar origem a novas estruturas, mais complexas. Outros apresentam apenas essas básicas. E é essa a diferença da evolução dos seres vivos. Quanto mais complexo for, quanto mais misturado for essa composição, mais variada for, mais complexo será o ser vivo. Quanto menos variada for essa composição, menos complexo será o ser vivo. Metabolismo. Todos os seres vivos apresentam metabolismo. Nós, por exemplo, nós nos alimentamos de uma maçã. Nosso metabolismo é digerir essa maçã em moléculas pequenas e pegar essas moléculas, queimar dentro das células e transformar em energia. Essa energia nós vamos utilizar para várias atividades no nosso dia a dia. Para produzir novas proteínas, para transportar oxigênio para as células. Nós vamos utilizar para caminhar, para falar, para observar, para manter a temperatura do nosso corpo. Tudo isso depende do nosso metabolismo, da nossa capacidade de quebrar substâncias complexas em substâncias mais simples, as quais nós iremos utilizar no nosso dia a dia, como fonte de energia. Certo? Ciclo de vida, comum a todos os seres vivos também. Todo ser vivo tem etapas de desenvolvimento, nascimento, crescimento, reprodução e morte. Vou pegar o exemplo da borboleta. Quando começa a vida da borboleta? Começa no ovo. A borboleta vai precisar nascer desse ovo. Nascimento de uma lagarta. A lagarta passa por um crescimento, um desenvolvimento. Vai se alimentar de folhas e vai se movimentar, encontrar um lugar próprio para virar uma pupa, um casulo de borboleta. E essa pupa vai passar por um processo químico dentro dela, que a gente vai comentar mais para frente, até estar pronta, até estar transformada em uma borboleta adulta. Essa borboleta adulta não vai se modificar mais. Agora ela está na fase de reprodução. Ela vai encontrar um parceiro, uma parceira para se reproduzir, para colocar os seus próprios ovos. E a partir disso, ela já, em teoria, estaria pronta para a sua morte. Então, segundo a biologia dos seres vivos, todo ser vivo, ele precisa se reproduzir. Há algumas exceções, mas o objetivo dos seres vivos é a reprodução. Quando eles se reproduzem, eles já deixaram o seu material genético para os descendentes. Então, eles, em teoria, já estariam prontos para a morte. E é uma outra certeza de todos os seres vivos. Todos os seres vivos, um dia, vão morrer. Varia, varia e muito, de uma espécie para outra, mas é uma certeza que todos os seres vivos vão ter na vida. Reprodução. Transmissão de material genético para o descendente. Reprodução é transmitir o seu material genético para o seu filho, para o seu descendente. Isso pode acontecer de duas maneiras nos seres vivos. Através de uma reprodução assexuada ou através de uma reprodução sexuada. Nosso primeiro exemplo, primeira imagem, nós temos uma esponja do mar. O desenho não está lá muito legal, mas, enfim, é uma esponja do mar. Reprodução assexuada da esponja do mar, ela vai se dar através de um brotamento. Uma parte da esponja adulta vai dar origem a um broto. Um galinho, entre aspas. Esse broto, ele vai se desprender da esponja adulta, vai se fixar no solo e vai crescer numa esponja adulta também. E vai ser um clone do seu progenitor, do seu pai. Vai ter o mesmo material genético do seu progenitor. Então, a gente chama de clone. Reprodução assexuada não garante variabilidade genética. O material genético vai ser idêntico ao do progenitor. Mais ou menos o que acontece nas nossas células também. Uma célula se dividiu em duas assexuadamente. Então, elas são idênticas uma a outra. Um clone. Já o tipo de reprodução sexuada ocorre na nossa espécie. Nós produzimos um espermatozoide e um óvulo e a união desses dois gametas dá origem a um novo ser vivo. E esse novo ser vivo é a mistura do material genético do pai com a mistura do material genético da mãe. Então, dá uma variabilidade genética. O material genético foi misturado, foi variado. São os dois tipos de reprodução que nós temos. Todo ser vivo tem a percepção e a interação com o meio ambiente. Buscando alimento, abrigo, percebendo e se afastando de ameaças. Nós, nossa espécie, utilizamos os cinco sentidos para perceber e interagir com o meio ambiente. Nós temos a visão, audição, olfato, paladar e o tato. Nós vamos fazer um café e o leite está estragado? Quando a gente coloca o leite no café, antes de tomar, cheira o leite, instintivamente, talvez, e percebe que aquele leite não está com um cheiro muito agradável, não. O que a gente faz? Já faça. Não vai tomar um leite estragado. Não vai tomar porque você percebeu o ambiente e você interagiu com ele. Você percebeu que o leite estava estragado e você deixou de tomar. Igual quando você vai atravessar a rua. Chega lá no meio fio, você observa os dois lados, usa a visão e a audição. Então, se você percebeu que tem um carro vindo, o carro passou, eu posso atravessar. Não vai atravessar na frente do carro. Você percebe e você interage com o meio ambiente. Cada ser vivo tem uma maneira específica de interagir com o meio ambiente. Varia entre os seres vivos, mas todos eles interagem com o meio ambiente da sua forma. As células são as estruturas básicas da vida. Elas apresentam metabolismo próprio, têm potencial para reprodução e podem interagir com o ambiente. As células têm um metabolismo específico. São elas que fazem o final da digestão. Elas pegam a glicose e queimam essa glicose, produzem a energia para o nosso corpo. Elas têm a capacidade de se reproduzir, geralmente assexuadamente. Elas vão se reproduzir dando origem a células idênticas a elas, a clones. E elas conseguem interagir com o ambiente. Elas conseguem perceber as mudanças no ambiente, quando absorver mais açúcar, quando liberar mais água, absorver mais água para armazenar. Elas conseguem ter essa noção dentro do nosso organismo. As células, elas são a unidade estrutural dos seres vivos. Estrutural e funcional dos seres vivos. Elas formam o corpo de um ser vivo, juntas, sozinhas, microscópicas. Não são nada a entrar. Mas, quando estão juntas, elas são capazes de formar a estrutura de um ser humano ou de um outro ser vivo. Qualquer ser vivo. Todos os seres vivos são compostos por célula. Se não é composto por célula, não é considerado ser vivo. E os seres vivos podem ser unicelulares ou pluricelulares. Unicelulares, como o exemplo da bactéria, formado por uma única célula. Pluricelulares, formados por duas ou mais células. Como a flor que nós temos aqui na imagem. Todas as células, todas as células, são constituídas, são formadas por essas três estruturas, basicamente. Membrana plasmática envolve a célula e permite a passagem de substâncias. É ela que vai interagir com o meio ambiente. Citoplasma, parte fluída da célula. Nele, estão as organelas celulares. As organelas celulares são as operárias da célula. Quem vai realizar o trabalho dentro de uma célula. E material genético. O material genético contém as informações para manifestar as características do indivíduo. É o material genético, o meu material genético, que dita a cor da minha pele, a cor dos meus olhos, a cor do meu cabelo, a minha altura. Enfim, o meu material genético vai ser diferente do teu material genético, que vai ser diferente do material genético de um animal. Enfim, nosso material genético é único. Cada um tem o seu, próprio e específico. As células, elas podem ser, então, membrana plasmática, o seu plasma, com o núcleo, o material genético dentro do núcleo. E nós temos uma célula animal, uma célula eucariôntica, que a gente chama. Lá nós temos uma célula de uma bactéria, bem simples. Mas também tem o citoplasma, material genético em roxo, representado, e membrana plasmática. Nós temos, então, dois tipos de células. Procariontes e eucariôntes. Células procariontes, o material genético está diretamente no citoplasma. Organismos unicelulares. Todos os procariontes são unicelulares. Se apresenta uma única célula. O material genético está espalhado em todo o seu citoplasma. Dos eucariôntes, o material genético está protegido dentro do núcleo. Esse tipo de célula apresenta organelas que não são encontradas em células procariontes. E podem fazer parte de organismos unicelulares, como as amebas, ou de organismos pluricelulares, como os animais e as plantas. Procariontes, apenas organismos unicelulares. Eucariôntes são células encontradas tanto em organismos unicelulares quanto pluricelulares. E nós temos a diferença entre elas. A primeira, em azul, é eucariôntes, uma célula eucariôntes. E a segunda é uma célula procarionte. A palavra eucariôntes e procarionte, o que significa? Procarionte vem de primitivo, de antes. E o carionte significa carioteca, núcleo, a membrana que envolve o núcleo. Então, procarionte, antes do núcleo. Já os eucariôntes, eu é verdadeiro. Cariontes, núcleo. Apresentam um núcleo verdadeiro. Procariontes não apresenta um núcleo. Eucariôntes apresenta um núcleo. E aqui nós temos a imagem, duas imagens, que diferenciam uma célula vegetal de uma célula animal. A célula vegetal é aquela em verde. Ela tem algumas estruturas que a célula animal não tem. Igualmente, a célula animal tem algumas estruturas que a célula vegetal não tem. A célula animal, ela não consegue fazer fotossíntese porque, por exemplo, não tem os cloroplastos. Sem os cloroplastos, a célula animal não vai fazer fotossíntese. Ela precisa dos cloroplastos. A célula animal também não tem um vacúolo para armazenar uma grande quantidade de água, como as células vegetais. Mas a característica é que ambas apresentam. As duas apresentam citoplasma. As duas apresentam material genético. E as duas apresentam membrana plasmática. São células. Porque apresentam essas três estruturas. Acredita-se que as células eucariontes evoluíram das procariontes e passaram a desenvolver dobramentos das suas membranas, dando origem ao núcleo e ao complexo golgense. Como nós temos a célula procarionte, aquela bactéria. Com o passar de milhares de anos, elas foram dobrando a sua membrana plasmática para o seu interior. E conforme elas foram dobrando, foi envolvendo o material genético, formando a carioteca. Foi envolvendo outras estruturas, formando o retículo plasmático, complexo golgense. E dando, assim, origem a indivíduos mais evoluídos, mais complexos. E complexos e complexidade na evolução. Complexidade na biologia, na ciência, representa evolução. Certo? Pessoal, foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido esse assunto. Não compreenderam? Retoma o vídeo desde o começo. Assiste, fazendo algumas pausas, as anotações de vocês. Responde os exercícios. E nos vemos na nossa próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho